Eu venho na balada O tempo conserta tudo Ninguém perde por esperar O desprezo que você me deu As noites que me fez chorar Você foi com o meu vento Tá bem longe de mim A dor e o meu sofrimento Aos poucos fui chegando ao fim Eu não tenho certeza sem deixar de te amar Só cansei de dar amor e você me dá gel Não me lembra de luz De tanto você pedir pra eu deixar de apelar E vergonhar até o gelo me mudar Seguir seus conselhos Sabe aquele gelo Que você me deu Eu tô tomando na balada com um whisky ready Eu tô tomando muito gelo com um whisky ready Eu tô curtindo pra galera e dando praia pra tu Eu tô curtindo pra galera e dando praia pra tu Eu não tenho certeza sem deixar de te amar Só cansei de dar amor e você me dá gel Eu tô curtindo pra gente E de tanto você pedir pra eu deixar de apelar E vergonhar na cara e eu não me mudar Seguir seus conselhos E sabe aquele gelo Que você me deu Eu tô curtindo pra gente Eu tô curtindo pra galera e dando praia pra tu Eu tô curtindo pra gente Eu tô curtindo pra gente Eu tô curtindo pra galera e dando praia pra tu Eu tô curtindo pra galera e dando praia pra tu Eu tô curtindo pra gente